Mamãe, eu quero A chuveira, a chuveira, que prova é bem chorar Dora um menino do meu coração É que a mamadeira fica no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E piscar o olho já ficou sem a pestana Dora um menino do meu coração É que a mamadeira fica no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero A chuveira, a chuveira A chuveira, que prova é bem chorar Bora! Viva! Dora um menino do meu coração É que a mamadeira fica no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E piscar o olho já ficou sem a pestana Dora um menino do meu coração É que a mamadeira fica no meu portão Eu tenho um irmão que se chama Ana E piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá a chuveira Dá a chuveira Dá a chuveira que prova é bem chorar Ué! 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 É turma das barreiras que escada no teu alú! Ué! 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 É turma das barreiras que escada no teu alú! Tá na hora, tá na hora, tá na hora de dançar Pula, pula, palmas, palmas, sem volante, sem parar Dá um passo, abre a frente, me preenche bem atrás Quem quiser dançar com a gente, pode seguir com o que de mais Lari, 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 eita, cansa, 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 cansa. Pula, 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 p O ar para o dançar Pula, pula, fala as pautas Sem bolão, sem parar Dá um passo, dá um frete E peixinho vem atrás Vem, precisa dançar com a gente Pode ir, quer demais Filari, lari, lari, ê! Filari, lari, ê! Filari, lari, ê! É a turma das barrenhas que está dando seu amor A párea estava a desertar E o maranho faz a fé Sentando com a guitarra Para que Maria Isabel A párea estava a desertar E o maranho faz a fé Sentando com a guitarra Para que Maria Isabel Relando os meus sombrinhos E como meus homens Vamos lá atrás E a cabeça é só Relando os meus sombrinhos Vamos lá na palinha que a mente é só Chiribiribim 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 Olha pessoal uma coisa Cortando o carnaval Não vos apetece ver uma sangriazinha Para retomar aqui a força É não é? É não é? Para aí Para aí Porque a vida do sol Vamos lá Vamos ter uma sangria Chiribiribim Chiribirim 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 Aqui vem mesmo cinco vezes Aqui vem cinco vezes Todos bem vivos Aqui, cada um nos deixa seguro Vem ver os três da mistura O coração é vivo Quero ouvir o bebê Ei garçom, a graça briga O marido se cria A graça briga o coração A graça briga o coração A graça briga o coração Vamos ficar até o lugar acabar Todo mundo Olha o sol, mostrem a sangria A graça briga o coração Que o tempo passa-me bem Como o tempo passa-me bem Como o tempo prova Mas todo mundo está no estar Portanto aqui vou ficar Até que nos for a cruar Vem, vem mesmo cinco vezes Vem, eu vem cinco vezes Somos todos bem-vindos Aqui andamos neste assunto Perdidos desde a mistura Assumir-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Dedicação à indacassandria Bem-vindo-se e fria A indacassandria ao arzão Dedicação à jantria Vamos ficar até o lado acabar A caça-lhe-lhe-lhe-lhe Ah, minha filha-lhe-lhe-lhe Contigo處-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Aqui está-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Aqui todos todos um igreja Quista vida fixa global A se griepo mudar Vam menos assim como lhes Vam menos assim como lhes Todo distintivo Aqui, andamos nesta muda Perdidos nesta mistura Deus é sofrido Quero ouvir-a lá Ei garçom, há que a sangria Perdoa-se e cria Há que a sangria, eu não sou Ei garçom, há que a sangria Vamos ficar a terra para lá Nasquim Obrigado Natural Como a sua sede Balanço Ah Como o tempo passa, meu irmão Como o tempo passa, meu irmão Deve-me controlar Mas Todo isto a gostar O tanto aqui não ficar Até nos forno a perdoar Bem, mesmo assim como é Bem, bem, fico, bem, bem Somos bem-vindos Aqui, andamos nesta muda Perdidos nesta mistura Eu soube o vinho, obrigado E aí garçom, há que a sangria Vem, mesmo assim E aí garçom, há que a sangria E aí garçom, mais sangria Vamos ficar até o baile acabar Isso é mesmo verdade Isso é mesmo verdade Vou ficar até o baile acabar E aí garçom, mais sangria E aí garçom, mais sangria Vem, doce, fria A garçom, brilha, coração Vem, carçom, mais sangria Vamos ficar até o baile acabar Vem, carçom, há que a sangria Vem, doce, fria A garçom, meio razão Vem, carçom, mais sangria Vamos ficar até o baile acabar Vamos ficar até o baile acabar Vamos ficar até o baile acabar A garçom, mais sangria Muito obrigado Ora pessoal, agora vamos baixar um bocadinho o pó Pode ser? Ainda somos assim uma mais devagarinho Para baixar o pó Que não há aqui nesta sala, não é? Mas vamos lá então Vou mais devagarinho Obrigado 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Deixe o meu coração a sua melodia Já é demais o meu penar Quero voltar pela vida de cada dia Quero de novo sambar Deixe o meu coração a sua melodia Já é demais o meu penar Quero voltar pela vida de alegria Ver de novo sambar Todo mundo Vem aqui Ver de novo sambar E agora vai abaixo Bora Pra cima Todo mundo Ver de novo sambar 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 Amém. 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 Verso de samba e de lindas canções Que vivem na alma da gente Peço ao altar dos nossos corações Que vivem à alegria Verso de samba e de lindas canções Que vivem na alma da gente Peço ao altar dos nossos corações Que vivem à alegria Cidade maravilhosa, cheia de três mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de três mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Perdoeção e lindas canções, o que vivem na alma da gente Peço o altar dos nossos corações, que vivem alegremente Perdoeção e lindas canções, que vivem na alma da gente Peço o altar dos nossos corações, que vivem alegremente Cidade maravilhosa, cheia de três mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de três mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Perdoeção e lindas canções, que vivem na alma da gente Peço o altar dos nossos corações, que vivem alegremente Perdoeção e lindas canções, que vivem na alma da gente Peço o altar dos nossos corações, que vivem alegremente Cidade maravilhosa, cheia de três mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de três mil 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 Cidade maravilha, cheia de três mil Cidade maravilhosa, cheia de três mil Cidade maravilhosa, cheia de três mil Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!